O número de mulheres presas no Brasil cresce bem mais que o de homens, quase todas elas acusadas de tráfico. É o caso de Camila, de 19 anos, que passou a se prostituir para sustentar a filha. Durante uma batida policial, o cliente fugiu, deixando a droga para trás. Camila ficou presa 4 meses até ser absolvida pela justiça. Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse a precisomudar.com.br e assine a proposta. Acesse a precisomudar.